Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do Farm Exmoleitor 19 e a chuva que continua aqui, a chuva que continua na região sul do mapa, do mapa Ravenport, que chovendo a loucura né, são 7 horas e 34 minutos, vamos ver se o rio já mudou de cor, e nem vai dar pra pescar hoje, se fosse aqui no Paraná e tivesse chovendo essa cachoeira aqui já tava saindo água até aqui ó já, e todas essas pedras aqui já tava virado cachoeira já, e daquelas bravas mesmo, com água laranjada de forte que tava aqui, aí ia tá saindo nuvem aqui já, já teria virado quase as cataratas de Iguaçu, se fosse aqui, vai não? Aí ó, chove, chove, continua meio igual o rio ainda, desse jeito não vai dar nem de pescar depois, só vai servir pra mim ganhar uns creep depois né, ficar com aquela respirateira tuta, eu tava olhando né, as coisas tem tudo sombra como se tivesse sol, esse aqui é estranho né, só chuva de verão ou sei lá, mas tem nuvem na frente do sol, eu acho que, o outro Farming, o Farming Somolet 17, apesar de que não chovia de noite né, mas quando era pra chover, o clima mudava, a gente percebia que ia chover só olhando aqui ó, agora se não tivesse chovendo e eu tivesse olhando pra cá, olhando essas nuvens que a gente não ia imaginar que ia chover né, a não ser pela previsão do tempo, então vou falar no vídeo né, Vai que a Giants, ó, vai que a Giants escuta né, porque escutaram eu falando aquele dia lá da noite que escurecia no coice, já arrumaram isso nessa atualização, mas então tá né, tá chovendo, 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 não para mais, a ceifa tá tudo mofando aqui por dentro já né, tá entrando água dentro, molhando o banco já, daqui a pouco apodrece tudo já, não funciona mais o motor, as catracas vão ficar tudo sem graxa, depois vai ter que engraxar tudo de novo, Eita coisa, o canal RC comentou aqui, tá chovendo tanto que daqui a pouco passa o Harry Potter voando com o rodo ali né, pra acabar mesmo, eita coisa, sai daqui, vamos continuar nossos serviços então, aqui se não eu não vou terminar nunca, vou ficar papeando aqui né, olha aqui ó, já tô passando arado, então vou passar arado nessa montanha aqui, agora ela vai mudar de cor, eu vou até tirar uma foto dela aqui, porque vai guardar de lembrança né, dela verde assim, com a grama falhada, cheia de mato, Que vocês vão ver a diferença depois né, vamos fazer um antes e depois dessa montanha aqui, vai ficar choia, deixa eu ver onde que eu vou parar aqui, eu tenho que parar, eu acho que eu vou parar nessa manchinha de grama aqui ó, aqui, então vou virar pra cá e vou colocar o canto naquela torre lá, tá, da pé da torre, a minha, aqui eu coloco ali, ali e aqui né, uma marcação bem tonta aqui, só pra mim fazer o teste, vamos tirar uma foto então? Eita coisa, minha câmera não é prova de água, moeu tudo aqui ó, você foi a câmera, vamos trabalhar, vamos, eu quero trabalhar agora então, vamos pegar o arado, não sei como é que tá aqui a situação embaixo da chuva aí ó, e se fosse também aqui do paradal, o trator já desceria meio escorregando de lado e virando capotes ali pra baixo né, só sei que essa terra do farming aqui não deve ser muito assim né, tô vendo aqui que tá saindo até poeira ó, olha se tá chovendo o que, tá chovendo chuva seca agora, chuva em pó? Ó, cê viu aqui ó, saindo poeira ó, que que tem essa, não é, eu nunca vi uma terra dessa, eu já até imagino que existe terra de outro tipo e vários tipos, mas agora uma terra aí, olha aí ó, sortando poeira embaixo da chuva, o tanto que choveu já e tá sortando poeira ainda, eita coisa, aqui não daria certo de fazer o dilúvio então, ia chover a terra toma tudo a água, engole tudo, já tá seca, tá seca embaixo de água, que tipo? Outra coisa que eu já vi bastante gente comentando ali pra mim fazer é aplanar tudo isso aqui mesmo, mas nada de fazer isso tá bom, não quero ficar com dinheiro ao contrário né, vai ficar, eu vou ficar com dinheiro ao contrário se eu fizer isso né, se eu aplanar isso aí vai, vai, com certeza que eu vou ficar com dinheiro negativo e eu não quero isso né, então eu vou gastar muito dinheiro, e depois até eu recuperar, é, vai ser fácil, claro que mais pro futuro, quem sabe, o dia que eu for milionário, eu posso até querer aplanar isso aí, mas acho que o piloto do trator de esteira lá, não vai cobrar barato né, pra isso aí, mas então tá, mas vamos pegar a lista de salves aqui pra mandar o salve pras pessoas que estão nos assistindo, então vamos mandando salve aqui pra Tobias Bosch, Ibra e Aras, Terra da Batata, Ângelo Renê, salve para Tijucas do Sul, Paraná, Lucas Andona, salve, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Gabriel Henrique, Tonsinho 2001, Divã Alexandre, Matheus Santos, Pindamonhangaba, São Paulo, Matheus Henrique, Lio Gomes, Santa Maria da Vitória, Bahia, Gustavo Alaban, mandando salve pro Reino Unido, é doido aí, então tá, mandando salve pro pessoal do Reino Unido, alô povo do Reino Unido, Matheus Brito, salve para Minas Gerais, Diogo, Eduardo Franco, Ivaí, do sudoeste do Paraná, Cristian Lenz, Alexandre Lima, Nova Alvorada Rio Grande do Sul, Lucas Batistela, Albert Andrade, Player Dog, Sanandu, Vario Grande do Sul, Júlio César Stamborowski, Luiz Fernando Varel, Campos Novos, Santa Catarina, Lucas Alves, Ocolono, Alexandre Pereira, Dinox, Pitanga, Paraná, Eric Bonfim, Cauã Gaúcho Macho, Mega Mal, salve, Piratuba, Santa Catarina. E agora lendo os comentários, que também eu tô vendo aqui o comentário do Pedro Benetton, é, que falou que o Arado tá andando só a 8 km por hora, e é verdade, e será que era pra andar mais, então? Tu tá achando que tem que andar mais rápido? Ele falou que acabou que cai uma imélica do Arado, então quer dizer que o Arado tá estragado? Não faz mal, nós temos dinheiro, vamos lá pra levar pro Carlos lá, que ele já dá um ajeitado nele, né? Vambora então, pra loja, consertar esse Arado, pra ele andar mais rápido, né, porque tá dando uma agonia mesmo de andar igual, lesma, tchacar, meu Arado, nada de ser lesma. Ô, compadre, tudo beleza? Tudo tranquilo? Você arruma esse Arado pra mim? Então eu posso levar ele lá atrás? Tá bom. Ele disse que já vai vir aqui. Aí, vou largar o Arado aí então, vou desligar o trator. É o seguinte, seu Carlos, vocês que tão falando lá que o meu Arado tá mais estragado que calçado de favela. Você podia dar uma olhada nele aí, pra trocar o óleo, ou dar uma olhada no carburador dele, ver se tá tudo certo, ó. Isso que é barbaridade. Vamos ver o que vai tá estragado, então? Vamos ver como é que tá a situação, então? Mas pode abandonar. Isso que é barbaridade. É, seu Arado, acho que o teu lugar aqui não é aqui não, acho que bem no fim, o teu lugar é lá na beirada da rua, né. Você, eu sinto muito ele dizer, mas você já virou entulho. E olha que louco, galera. É, eu não sou acostumado a falar galera, né. Mas olha a galera. É... Tá tudo descascado já, né. O seu Carlos falou aqui que não sabe nem como que eu tava, que eu consegui trazer ele até aqui, né. Diz que se eu esfregar a bota aqui pra tirar o barro, já quebra um pedaço aqui, ó. Tá podre o Arado? Que tipo? Então conserta aí, seu Carlos. Pode consertar. Quanto que vai custar? 108 dólares? Ah, que bom, cara. Que bom, cara. Achei barato. Vai, conserta, então. Ah, caramba. São 11 horas e 41 minutos. Já tá consertado aí o Arado, então? Aí, ó. Diz que já tá pronto. Beleza. Ah, já tá tudo preto. Que certinho, cara. É, já não tem mais descascado. Ele ajeitou até a pintura e tudo. Mas não limpou o pneu. Ah, por 108 dólares tá bom. Vamos funcionar o trator, então. Continua a chuva, cara. Eu pensei que agora já teria parado de chover que nada. Tá chovendo ainda. Choveu a noite inteira, a manhã inteira. É, cara. Não tá fácil. Estamos virando sapo já. Vamos embora pra casa, então. Continuar o Aradiamento do Campo Morro. Olha, cara. A sombra. Olha a sombra, o jeito que tá, cara. Tá nítida. É como se tivesse um solão de rachá. Mas tá chovendo, né? Se tivesse mesmo o sol, então, no limpo, pelo menos tinha que ter um arco-íris pro lado oposto. Né? Cadê? Cadê o arco-íris? Chuva, chuva, chuva. Sol, sol. E mesmo, chuva, sol e chuva. E casamento de viúva e tudo mais. E que tipo. E não tem arco-íris. Aí não serve. Aí não dá certo. Não tá certo isso. Que tipo? Né? Vamos ver, então, quanto que o Arado tá andando agora. Deixa eu abaixar ele aqui, já. Já abaixa. Já tá dizendo que eu não tenho acesso à minha própria terra, já. E vamos ver. Ah, então é assim, cara. O seu Carlos desativou a criação de campos aqui, ó. Deixa eu ativar de novo. Pressiona Y. Agora vamos ver quanto que quilômetro por hora que o Arado anda. É, agora tá andando mais rápido já, né? Já tá andando a 12 quilômetros por hora, já. Bem melhor do que antes. Parece que não é muito. Mas se somar tudo no final, realmente dá bastante. Então, tchacarme, Pedro Benetão. O Arado já tá reformado. Não tô gostando dessa sombra aqui. Não tô gostando. Sabe o que que eu vou fazer? Ó o que que eu faço, viu? Tá vendo? Ó, apesar de desativeir a sombra, mas é só pra quando tá chovendo. Porque eu acho mais legal, mais real, estar sem sombra quando tá chovendo. Fica... Não, assim não fica mais real. Claro que fica. Podia até dar uma escurecida no tempo. Mas isso aqui eu acho que não tem opção pra mim mexer lá, né? Mas se não, eu acho que fica bem melhor assim. É, embaixo de chuva ter sombra igual tivesse sol. Isso não tá certo. Vamos continuar, então. Agora tá melhor. É por mim que tá melhor agora os gráficos. E voltando desse momento para os salves. Vamos mandar um salve da lista de salves aqui agora para a King Blocks. Um salve, Luiz Otávio e Santa Tereza Espírito Santo. Salve, Vandernet. Anderson Feldkircher. João Arcari. Rockshot Gamer. Eduardo Matheus Huffman. Leodardo de Marchi. Fernanda Macedo. Salve, São Joaquim Santa Catarina. Henrique Gamer. Ryan Germer, 32BRYT. Alex Foleto. Weasley. Becker. Salve, Guarapuava, Paraná. Salve, Robôs, Boa Simulação. Salve, Penápolis. São Paulo. Edelay, 991. Diego Luiz, Capa 1. Salve, Sr. Fracasso. Salve, Nova Prata, Rio Grande do Sul. Salve, Sr. McBeats. Bruno Gregolom. Conexão no campo. Negócio Shell. Salve, Suzano, São Paulo. Salve, Joabson Silva. Salve, Jacobinha. Bahia. Salve, Everton Juniotton. Jonathan Tomás. Salve, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Salve, Eduardo Games, 688. JC Gameplay. Dub Cepno. Marujão. Edu BR Games. Vini Prochnol. João Paulo Futra. Salve, Prudentópolis, Paraná. Luiz Bizato. Jonathan Recchi. Silo Ney Dias Pedroso. Pica-Pau. Salve, para Diapé de Campo Grande. Salve, André Ricardo. Salve, Uberlândia, Minas Gerais. O Lucas Weber também escreveu assim. Manda um salve no nome de Luan Weber. Salve, New Game Master. Lucas Pinheiro. José Aparecido de Souza. Vitor Gustavo Roloff de Bizan. Salve, para o Tio Gui, de Entre e Juiz, Rio Grande do Sul. Dóris de Melo. Salve, Santo Antônio do Sudoeste. Diego Barbosa. Hilário Libardi. Gabriel Roque Alves de Moura. Maluco, BR027. Salve, Benedito Novo, Santa Catarina. Salve, Robson Lata. Salve, Taquaro, Sul do Sul. Salve, Romilício Gamer. Salve, Unai, Minas Gerais. New Game Vlogs. Ele é o Souza, 1994. Andro Colombo. Gabriel Felipe. André Justino. William Bravo. Manda um salve para o pessoal da Índia. Eu não boro lá, mas eles perecem. Então, salve para o povo da Índia. Eita coisa, caramba. Salve, Rafael Felipe Miguel. Salve, Capiveri, São Paulo. Kevin Lader X Xavier. Nauan Camargo. Jardel Games. Pitolo. WP Extreme. Lion Gamer. Romulo Barros. Pedro Borges. Matheus Novai. Salve, Maripá Paraná. Salve, Aninha Batista. Miguel Porto. Ricardo Rufino. Maringá, Paraná. Senhor Iludido. Matheus Sassilva Barbosa. Kid Bengala. Rodrigo Prade. Anderson Garcia. Gustavo. Salve, para a Coreia. Ô, louco. Salve, Ser Actor BR. Guidas Taquara. Thierry Wickert. Dark Angel. Gabriel Belon. Thiago Santos. Renan Cesar. Gabriel Buffon. Salve, Passo Fundo Rio Grande do Sul. Dois Lucas Gamer. Vinícius Lamper. William Bender. Desativado. Matheus Silva. Anderson Diel. Rogério Diogo. Casara Gamer. Gu014. JH Bolado. Eduardo Franco. Aqui, mandando salve para Ivaí, no Centro Sul do Paraná. Mas antes era do Sudoeste, agora é do Centro Sul. Então, o salve para a cidade Ivaí, que está andando. Centro Sul e Sudoeste. Ué, nada de andar. Wallace Lopes. Lucas Schoffen. Leonardo. Fernando Orkato. Caio Yatsaki. Jean Pereira. Salve, Araguari. Minas Gerais. Junior Camini. Jonathan Blay. Matelândia Paraná. Jonathan Guti. Paraguai. João Pedro. André Lopes. Rian Coreia, que veio pelo canal do Jaysson. Salve, Jaysson. Daniel Silva Ribeiro. Dinei João Della Giussina. O Matheus Vieira, que pede o salve para o Loucos 100. Felipe Gameplay. Ken Chassé. Rio Claro. Ticiano Franco. World Games HD. Tapejaro Rio Grande do Sul. Fabrício Lp. Gabriel Ucauli. Patrícia Carina. Zeredo Monteiro. Matheus Abieca. Thomas Augusto Pizzola. Campão Bonito, São Paulo. Salve para Regis Prolo Sukensky. Capital do Sudoeste. KKKKK. Francisco Beltão. Eita coisa. Francisco Beltão, Paraná. Cuidado. Vai dar, vai dar briga aí. Vai dar briga, vai dar briga. O povo de Pato Branco tá escutando. Eu tô vendo tudo. Deixa que se vire. Vocês que não me metam no meio. Um salve, Camaleão Negro. Portugal. Johnny e a esposa Eila Labris. São José do Cedo, Santa Catarina. Salve Prudentópolis, Paraná. Salve David Maxwell. Riozinho, Rio Grande do Sul. Elias do Sales. Esther Neves. Nilson Games. Fernanda Schall. Maçom Gamer. Salve para a turma do Jaysson. Salve, turma do Jaysson. Novamente aqui, presente, assistindo nossos vídeos. Muito obrigado. E tantas outras pessoas. Muito obrigado por ter assistido. E um salve pra todos vocês. Pode continuar. Vai, continua. Já acabou a terminada. Não, mas ainda não acabei. Vamos, estamos. Escutando. Ué, mas... Não. Fala alguma coisa, senão nós vamos sair do vídeo. Cavalo, mimo. Ó, continuando, piazada, estamos aqui. É, não sei agora. Eu terminei ainda, né? Não era pra terminar já. Não era pra parar, tá? E me lembro se já... Mas pararam aqui, então tem que continuar falando alguma coisa aqui, né? Então aí, ó. Já terminei de passar tudo o principal. Agora nós vamos passar nas falhas, né? E nas falhas e também nessa estrada aí que eu tô desconfiando que eu posso passar mais uma beirada aqui. Vamos ver. Vamos tentar baixar aqui e andar aqui do lado, ó. Ó, aqui, ó. Ainda tem coisa aqui, ó. Lucro, ó. O lucro aqui pra trás. Não desse jeito não, aí, ó. Ó o tanto que eu ia deixar pra trás aqui, né? Deixei tudo, tudo pra trás. Ah, vem cá, pás. Já é meio dia e 36 e a chuva continua aqui nessa tapera, véia. Chuva no jogo e frio na vida real. A gente tá dizendo aqui o parça Nery, né? Tá frio de trincar o bico da chaleira. Eita coisa, mas tá cheio de falha aqui pra trás. Eu tenho que passar tudo de novo aí, ó. Cheio, cheio, cheio de falha. Ó, ó. Ó, tava fazendo barulho de chuva agora. Agora parou o barulho de chuva, ó. Continua chovendo e parou o barulho. Ó, ó. Tá ficando louco o jogo, sabe? Que tipo? Agora é chuva silenciosa, ó. A chuva cansou de fazer barulho. Mas continua chovendo. O importante é que importa, né? É continuar chovendo, mas agora sem fazer barulho. Agora é chuva silenciosa, ó. Então, esse jogo tá de novo fora do normal. É chuva que não molha, né? Porque tava saindo poeira até agora. Agora é chuva que não faz barulho, né? Tava fazendo barulho até agora e... Então tá, né? O meu direito é ficar calado. Não falar nada. Se quer fazer melhor, né? Faz um jogo melhor então, né? Ar que não. Vem pensar. Bora reclamar assim. Olha aqui. Aqui é outra falha. Tá bem falhada, né? E aí. Quem não tem acesso aqui? Sai daqui, vizinho. A estrada é minha, sim, senhor. A estrada é minha e eu faço o que eu quiser com ela. Se eu quiser plantar a grama da estrada, eu planto. E você não tem direito de falar nada, entendeu? Não fale nada. E também tem outras coisas falhadas que é os tocos, né? Eu não enxerguei no meio da grama. Agora eu tô enxergando. Porque agora eu tirei a grama, né? Então aí fica fácil de ver, né? Daí eu já tô reclamando agora dos tocos. Pronto. Acho que tá tudo pronto, né? Não, ainda tem mais falha aqui, ó. Ali tem uns tocos. Eu já venho ali desmanchar eles. Ixi, cara. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Largar esse arado aqui. Já larga esse arado. Eu não quero mais nem saber desse arado. Agora eu quero saber de comida de trator. Ai, 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 cara. Então o motor do trator também tá virado num fiapo. Eu acho que eu preciso consertar primeiro, né? Eu não vou abastecer primeiro, não. Tem um restinho do combustível. Por que você abastece primeiro? Vai que o mecânico lá, ó. Seu Carlos, que é dono da loja também, que é mecânico. Diz que ele é um pouco de tudo já. Capaz de levar o trator lá e ele querer roubar o combustível. Um pouco de combustível de dentro, né? Então eu vou levar ele já com o tanque meio seco. Pra consertar primeiro. Uma e dois da tarde já. Aí, Carlos. Bom? Bom. Queria que você dê uma ajeitada nesse trator aí. Que o motor dele tá fazendo um barulho. Burro! Ele tem que fazer barulho. Verdade. Se não tivesse fazendo barulho, que era o problema, né? Se tá fazendo barulho, então tá bom ainda, né? Mas eu queria que tu desse de moiada aí. Porque parece que tá gasto umas catracas já, né? Já tá raspando as correias na bateria. Então, dê uma geral no motor desse trator aí. Na bateria também, se precisar dar uma ajeitada, tá bom? Beleza, então? Então tá. Enquanto isso, eu vou dar uma caveada pra desestressar, tá bom? O cara vai pensar que eu sou louco. Vai fazer uma caveada embaixo de chuva, né? Na verdade, eu quero fazer o seguinte. Eu vou achar o lugar aqui que ninguém vê. Agora eu vou fazer a dança do sol aqui. Aqui embaixo, né? Acho que aqui ninguém tá olhando, né? Que pare de chover, que não chova mais, que pare de chuva, que pare de água, que pare de umidade, que seque o chão, que apareça poeira, que apareça o sol, que tire essas nuvens, que chega de água. E agora é só esperar um pouco, né? É só deitar embaixo de uma árvore aqui que já vai parar de chover, que eu fiz a dança do sol agora, né? A dança do sol resolve tudo. Vou esperar o mecânico consertar lá, enquanto isso, vou tirar uma soleca. Caramba, essa previsão tá igual da vida real ali, ó. Tá mostrando o sol, já é tudo 1h34, já acordei agora, tudo moiado de novo, cara. A normalidade vai me pestear. De jeito, eu vou morrer. Você vai morrer. Faz quase 24 horas já que eu tô me moiando nessa chuva. Não fica com a roupa moiada, senão amanhã tua garganta tá virada num caco. Tucha carne, tucha carne, já vai parar de chover, vamos dormir mais um pouco. Que coisa, ó, tá aparecendo a previsão da vida real ali, ó. Mostra o sol e tá chovendo. Ai, ai, caramba, cara. Duas horas da tarde já. Ah, acho que tá bom de dormir já. Os cara me passaram ali, uns me jogaram moeda até. Tô achando que eu sou mendigo? Tô achando agora que eu sou mendigo? Ó, também tô tudo moiado, tudo sujo. Tão pensando que eu sou louco já. Mas vai mal saber eles que eu tenho o dinheirão aqui. Eu vou ter que pagar agora o conserto do trator, né? E aí, seu Carlos, já arrumou o meu trator, então? Quanto que vai custar, então? 477? Tá aqui, então, teu dia. Então vambora, né? Olha só, ele já até desengatou o negócio aqui da frente. Por que que tu desengatou e já devorta, seu Carlos? Tá estragado também? Você quer que eu conserto isso aqui também? Não, esse não é meu. Esse eu não... É... Esse não é meu. Eu não vou consertar nada. Deixa assim mesmo. Falou, então. Pronto. Trator consertado. Vocês podem ver ali no canto. Perfeito já. Ah, zá, cara. Agora tá até andando mais. E agora eu vou passar aqui no posto de combustível pra abastecer ele, né? Derubei um cone aqui, mas não tem problema. Agora, qual que é a bomba de diesel aqui? Primeira vez que eu tô vindo nesse posto aqui. Desligar ele. Pressionar a letra R. E tá abastecendo e vamos ver. Eu tava com 62 mil. Vamos ver com quanto que eu vou ficar agora. É, fiquei com 62 mil e 307. Vambora, então. Deu 236 com custos de combustível. Até que não é muito caro pra consertar e também não é muito caro pra abastecer, né? E tá chóia, então, pesada. Agora vou finalizando o vídeo por aqui, então. Agradeço a todos que assistiram até aqui pela compreensão, pela alegria de todos vocês. Meu filho, eles peço. E que voltem no próximo vídeo, eu peço. E saindo daqui, pra cozinha ou retorno. Colocar a lenha no fogão e os pés no forno. E tomarem um bom lunkentão. Então, abraço a todos vocês que estão assistindo. Na casa, no carro, na cozinha, na sala, no quarto, no trator. Você que tá levando pedrada do chuveiro ou deitado em cima do fogão a lenha. Muito obrigado. E até mais. E até a próxima. Olha só que bonitos, cara. Olha, vamos terminar com imagens da colina, então. Pra vocês verem a boniteza disso. Tchau! 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 Tchau!